E nesse vídeo você vai poder conferir o comparativo completo entre o smartwatch HW22 e o smartwatch W46. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou Franciele Bubiniac e eu preparei esse vídeo para ser um comparativo completo entre dois modelos de smartwatch que eu gosto bastante. O primeiro modelo é o W46, quem me acompanha aí sabe que eu estou sempre indicando ele. Nos comentários das pessoas que deixam aqui no meu canal pedindo indicações, porque realmente ele é um smartwatch com custo-benefício muito ok, uma boa conexão, boa duração de bateria, coloca fotos, tem ali dentro do seu menu várias opções legais e usáveis para o dia a dia. Então sim, o W46 está aí dos smartwatches de entrada entre um dos meus favoritos. E agora recentemente eu recebi o HW22, que é um lançamento da linha HW, né? E é um smartwatch também com várias funções legais, um menu muito fluido, um design muito bonito também. Então eu quis trazer essas duas opções de smartwatches, para caso você esteja na dúvida em qual comprar, com certeza esse vídeo vai esclarecer bastante coisa aí para você. Só lembrando que esse vídeo é um comparativo entre os dois modelos, o objetivo aqui não é fazer uma resenha mais detalhada. Caso você tenha interesse em conferir as resenhas desses smartwatches, ambas vão ficar aqui nos cards para que você possa conferir ao final desse vídeo, tá bom? E agora eu vou levar vocês lá para a minha bancadinha, para poder apresentar e falar mais sobre esses dois modelinhos de smartwatches, HW22 e W46. Vamos lá? Vamos começar então mostrando as caixas dos smartwatches. Lembrando que do meu lado direito eu vou ter sempre o W46 e do meu lado esquerdo eu vou ter sempre o HW22. A cor deles é bem diferente, então vai ser fácil identificar. E eu começo mostrando aqui a caixinha do W46. É uma caixa menorzinha, uma caixinha que cabe aqui na mão mesmo. É de um papelão resistente, o que é bem bacana. Aqui na lateral a gente tem algumas informações sobre o smartwatch. E abrindo a caixa, ela tem esse sisteminha de puxar aqui, né, que eu acho bacana também. O smartwatch vem encaixado aqui, dessa forma aqui, eu já tinha tirado ele, né, para gravar o vídeo. Mas ele tem essa espuminha de proteção para ficar bem firme. Aí tem mais esse papel que fica como base. E dentro da caixinha temos o carregador e o manual de instruções em inglês e chinês. Já a caixa do HW22 é um modelo diferente. Esse modelo aqui de caixa mais comprido é com certeza mais bonita, né. Essa caixa tem até aqui os desenhos das watch faces do relógio. As informações do smartwatch ficam aqui na parte de baixo. E ao abrir aqui a caixa do smartwatch, é essa a apresentação que a gente encontra. O smartwatch vem encaixado aqui. A gente retira essa base de papel, nós vamos ter a pulseira encaixada com o smartwatch aqui no meio. E na lateral temos o carregador. O manual de instruções é um manual em inglês e chinês também. Essas então são as caixas dos smartwatches. Passando a mostrar e a falar sobre os relógios em si, essa é a lateral dos smartwatches. Eu tenho a leve impressão de que o HW22 tem a caixa um pouco mais fina. Então ele parece ser um pouquinho mais fino aqui em relação ao W46. Essas são as laterais, parte de encaixe das pulseiras e a parte de trás dos sensores. Essa parte de trás aqui dos dois smartwatches são bem bonitas. Em relação a acabamento, esses dois relógios são muito bons. O HW22 eu ainda não comprei muitas quantidades, mas todas que eu recebi vieram muito bem acabadas, muito bem encaixadas. W46 eu já peguei vários, sempre compro do mesmo vendedor e nunca tive problemas. Também é um smartwatch muito bonito, com um bom acabamento. As telas dos relógios são de acrílico, tanto a tela quanto a parte traseira. Aqui é um acrílico, quando a gente bate aqui com a unha dá pra notar, perceber que é uma camada grossa de acrílico. Então em relação a acabamento, ambos os relógios pra mim são empatados, porque eles realmente são muito bons em relação a acabamento. Falando um pouco agora sobre conforto dos smartwatches no pulso, eu coloquei aqui o W46 e é um smartwatch que é tranquilo pra você usar aí no seu dia a dia. Eu confesso que a pulseira dele é um pouco mais grossa, um pouco mais dura em relação a pulseira aqui do HW22, mas sinceramente isso não me incomodou. A conforto aqui, a parte de baixo, arredondada aqui dos sensores dele, eu acho super ok esse modelo aqui, o W46. Coloquei aqui então agora o HW22 e também não tenho problemas em relação a conforto com esse smartwatch. Ele também encaixa bem no pulso, apesar de eles terem ambos a tela grande, né? O W46 quanto o HW22 possuem uma tela de 44mm, então eles são, né, smartwatches grandes. Mesmo eu tendo o pulso um pouco mais fino, eu consigo usar qualquer um deles tranquilamente. Aqui o HW22 que tá no meu pulso, vocês podem notar que ele não pega aqui no ossinho. Porém, o fato dele ter a pulseira um pouco mais molinha aqui, né, a pulseira um pouco mais flexível, mais maleável, dá uma leve impressão dele ser um pouquinho mais confortável. E já que a gente tocou no assunto de pulseira, como eu disse, as pulseiras que vêm aqui com os smartwatches no W46 é um pouquinho mais dura aí essa pulseira. Já aqui no HW22 a pulseira é um pouco mais molinha, mais flexível. Porém, aí a gente tem um detalhe que eu preciso deixar mencionado aqui no nosso comparativo. O W46 troca tranquilamente de pulseiras. Então, você desliza aqui pro lado a pulseira original do smartwatch e coloca qualquer pulseira que você quiser colocar. Milanesa, de nylon... Inclusive, olha só, eu tava com essa loop solo aqui, aquelas que estica, que é uma pulseira de vestir próxima. E eu coloquei aqui tranquilamente no relógio, olha só, ele desliza facilmente e encaixa. E isso acontece não só com a loop solo, mas com a milanesa, com a de nylon, qualquer modelo. Já o HW22 é um pouquinho mais complicado. Inclusive, no vídeo da resenha dele eu até tentei mostrar, eu tentei usar pulseiras diferentes aqui com o HW22. Mas a única pulseira que encaixou aqui nele, que foi bem, foi a de borracha. Essas pulseiras que tem essa base aqui, que encaixa de plástico, que são mais duras, nenhuma deu certo. E elas emperram de um jeito que forçar ali, vai ser aquele sofrimento pra tirar. Vou até tirar aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, ela não vai. Ó, não vai, eu tô forçando aqui. Se eu forçar mais que isso, emperra, depois eu não consigo tirar a pulseira de jeito nenhum. Se você é daquelas pessoas que gosta de estar sempre trocando aí a pulseira, no HW22 vai ter bastante dificuldade em relação a isso. Eu vou começar falando sobre o carregador do W46, que é um carregador por indução. Aquele que você só encosta aqui embaixo e ele já começa a carregar. Dificilmente tem aquele problema de esbarrar e desconectar. Ele tem um cabo de carregador aqui, ó, bem grande. E é um sistema de carregamento aí muito legal, muito ok. No HW22, o sistema de carregamento dele é o magnético. Mas, como vocês podem perceber aqui, é um sistema magnético que tem esse encaixe pra colocar o relógio. Então, você só vem aqui e encaixa. O que eu achei muito legal, o sistema magnético não é o meu favorito, eu prefiro por indução. Mas, dessa forma aqui, é legal porque ele não corre o risco de ficar resbalando e desencaixando toda hora. Por mim, todos os carregadores magnéticos deveriam ser nesse estilo que facilita bastante. A única coisa é que o tamanho do cabo do HW22 nem se compara ao tamanho do cabo do W46. O do W46 é bem mais comprido. Eu já mencionei aqui anteriormente que a tela deles é uma tela de 44 milímetros. Uma tela grande, bonita. A resolução e qualidade da imagem de ambos é muito boa mesmo. Esses são os menus colmeias dos smartwatches. Então, só pra vocês terem uma noção aí de cores, de intensidade de cores, eu tive a impressão de que o W46 é um pouco mais estourada a luz dele. Ambos estão com a potência máxima de brilho da tela. O brilho do W46 é mais forte em relação aqui ao HW22. Eu notei isso. As telas dos smartwatches vêm com a proposta de tela infinita. Tem sim uma leve bordinha aqui em volta deles. Mas é uma borda até relativamente fina comparado a alguns modelos que estão tendo por aí, que estão sendo lançados, que o pessoal fala que a tela é infinita, mas tem uma borda bem mais grossa aqui embaixo. É uma tela que me agrada bastante e que são bem parecidas, assim. Não muda muita coisa. Em relação ao brilho da imagem, em ambos os smartwatches a gente consegue regular e ajustar a intensidade do brilho, o que eu sempre destaco como um ponto bem positivo. Em relação aos botões, a gente vai ter aí algumas diferenças entre os modelos. Nessa lateral aqui a gente tem presença de botão coroa em ambos os smartwatches. No W46, apesar de ter esse furinho aqui na caixa, a gente não tem presença nem de microfone, nem de alto-falante, porque o W46 não faz e nem atende chamadas. No HW22, a gente tem o botão coroa com a presença do microfone e na outra lateral dos altos-falantes, porque é um modelo de smartwatch que faz e atende chamadas. Fora isso, esse botão aqui na verdade não é um botão, é apenas um relevo na caixa para dar impressão de botão, mas não é nada, é um botão fake. E no caso, o botão coroa do W46, ele serve tanto para bloquear a tela, acender a tela. Se eu estiver aqui acessando o menu, ele volta para a tela principal. E também se eu tiver acessado aqui alguma opção do menu, serve para finalizar e voltar aqui para a tela principal também. A tela dele, apesar de ser touch, quando você clica não acende automaticamente, para acender é só por meio do botão coroa mesmo. Já no HW22, o botão coroa serve para acionar o menu quando você está na tela principal. Serve para voltar para a tela principal. Fora isso, a função do botão coroa do HW22 também é trocar o estilo do menu. Então, dando dois cliques aqui, eu consigo alterar o estilo do menu. E fora isso, outro diferencial do HW22 é que o botão coroa, ele tem função aqui de rolagem. O que no W46 não temos. E aí, Fran, esses smartwatches são não a prova d'água. Qual é a prova d'água? Gente, nenhum deles é 100% a prova d'água. Eles são apenas a prova de suor e pequenos respingos. Agora, mergulho, não é indicado você praticar com nenhum dos relógios, tá bom? Vou dar agora uma passadinha pelas watch faces de cada smartwatch, aqui simultaneamente mesmo. Então, como vocês podem notar, eles não têm ali muitas watch faces de fábrica instalado. Mas tanto o W46 como o HW22 possuem mais modelos de watch face nos aplicativos para você poder baixar e instalar. Fora isso, ambos os smartwatches também colocam fotos como protetor de tela. No HW22 até já está uma foto aqui que eu usei no meu último vídeo que eu gravei. No W46 não tem porque eu peguei ele novo ali da caixa para fazer o vídeo, mas ele também coloca fotos. Bom, e agora eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre o sistema de cada smartwatch. E eu vou começar mostrando os atalhos de cada um deles. Então, se eu arrastar aqui de cima para baixo, em ambos os smartwatches eu vou ter uma centralzinha de controle. Com essas opções que vocês estão vendo. Como vocês puderam perceber, quando a tela do smartwatch apaga, basta eu acender aqui o botão coroa, olha só. E ele vem aqui de novo para o menu onde ele estava. Já no W46 não. Quando ele apaga, eu tenho que ir no menu de novo que eu estava porque ele não fica automaticamente. Eu acho, sinceramente, isso uma desvantagem, olha só. Quando você acende a tela, ele está na watch face de novo. Enfim, são detalhes aí que fazem a diferença em relação à praticidade para o seu dia a dia. Agora, arrastando de baixo para cima, em ambos os smartwatches a gente tem o atalho para as notificações. Se eu arrastar da esquerda para a direita, no W46 eu tenho o atalho das opções de esportes. E no HW22 eu tenho esse menuzinho bonitinho aqui sobreposto, que eu acho bem bacana. E arrastando da direita para a esquerda, no W46 temos acesso ao menu. No HW22 a gente tem acesso ali a algumas funções que eu posso, inclusive, personalizar. Eu tenho todas essas aqui e ainda assim posso adicionar mais. Esses, então, são os atalhos dos smartwatches. Para mostrar aqui as opções de cada smartwatch do menu, eu vou deixar nessa opção aqui, que para mim é bem mais prático. Mas eu já adianto que, em relação ao estilo do menu, o HW22 tem mais opções. Ele tem aqui a opção de nove ícones por tela, o menu colmeia e o lista. Enquanto aqui no W46 eu vou ter apenas duas opções de menu. O menu colmeia, que vocês já viram, já mostrei aqui no vídeo, né? E vou ter a opção de menu aqui de nove ícones por tela. A minha comparação vai ser sempre do W46 para o HW22, só para ficar mais fácil a logística. A primeira opção aqui do menu que a gente vai ter no W46 é o pedômetro. No HW22 a gente tem essas funções aqui nesse círculo, que tem ali o resumo das minhas atividades físicas, dos meus movimentos diários. Temos a opção de monitoramento do solo, no HW22 também. Temos aqui a função de respiração, no W46. No HW22 também temos essa opção. Aqui temos os batimentos cardíacos, também temos batimentos cardíacos no HW22. Aí temos a opção de pressão arterial, aqui logo depois dos batimentos. No HW22 também temos a opção de pressão arterial. Aqui no W46 temos temperatura. Já a temperatura a gente não tem aqui no HW22. Olha só, tô até passando aqui para vocês verem junto comigo como não tem a opção de temperatura. W46 temos oxigenação do sangue. No HW22 também temos aqui oxigenação do sangue. No W46 temos a opção de eletrocardiograma. No HW22 também não temos essa opção, tá? Tô passando aqui até para vocês verem junto comigo nos menus como não tem essa opção. W46 temos a opção de troca de música remotamente. No HW22 também contamos com essa opção no menu. No W46 temos a opção aqui de monitoramento do ciclo menstrual. Não temos essa opção no HW22. A opção de esportes do W46. Nós temos caminhada, corrida, escalada, ciclismo, basquetebol, badminton, futebol, yoga, tênis de mesa e pular cordas. No HW22 ele divide entre esportes internos e esportes externos, que são esses dois ícones aqui. Esse azulzinho são esportes ao ar livre. Então ele tem corrida ao ar livre, ciclismo, natação, abdominal, caminhada, montanhismo e outros esportes. Nessa opção de atividades internas, tem corrida interna, que seria corrida na esteira, ciclismo na bicicleta ergométrica, tem piscina, abdominais, movimento livre. Tem até um bonequinho aqui com peso, exemplificando o que você pode usar, por exemplo, para a prática de musculação. Próxima opção no W46 é a função clima. Temos a função clima aqui no HW22 também. Temos despertador no W46. Aqui no HW22, no menu, a gente não tem a opção de despertador, olha só. Porém, no aplicativo a gente tem como personalizar despertador, tá? Mas daí tem que ser ali pelo aplicativo. No relógio não vai ter. Próxima opção no W46 é o cronômetro. Aqui no HW22 temos o cronômetro também, nesse opção aqui do menu cor laranja. Clicando a gente tem aqui o cronômetro. Tem uma funçãozinha diferente aqui no menu do W46, que é esse temporizador. Temporizador no HW22 a gente não tem, a gente tem apenas o cronômetro. Próxima opção no W46 é a central de mensagens, onde ficam as notificações. No HW22 a gente também tem, tá aqui o balãozinho. Temos a opção de buscar o seu celular, que está emparelhado com o W46. Aqui pelo smartwatch HW22 a gente não tem essa opção, mas a gente tem pelo aplicativo, tá? Eu tô até passando aqui pra vocês confirmarem junto comigo, como não tem a lupinha. Nesse ícone roxo a gente consegue ajustar o brilho no smartwatch W46. No HW22 a gente consegue ajustar o brilho, só que aqui pelas configurações, né? Então tem que clicar na engrenagem e vir nessa opção aqui de escurecimento. Próximo ícone no W46 são as informações do smartwatch. Essa varinha é o estilo do menu, que eu já mostrei. Esse ícone amarelo é para desligar o W46. Aí a gente tem a opção de resetar, que é esse ícone aqui com a flecha. E temos a opção de configurações, onde a gente consegue configurar a intensidade de vibração. O idioma, caso você queira fazer isso manualmente. O estilo do menu também tá aqui nessa opção, você também consegue por aqui. Aqui tem as opções de exibição de tela. Tem inclusive aqui o tempo de iluminação. Olha só, você pode deixar até 9 segundos com a tela ligada, com a tela ali acesa. Pra ela não ficar toda hora igual eu tô aqui, tendo que apertar no botão coroa. Tem também aqui a opção de você virar o pulso e a tela acender. Enfim, tem aqui algumas configurações de tela. No HW22 a gente tem tudo isso também aqui nas configurações, no menu. Então você tem como personalizar a quantidade de segundos que a tela fica acesa. Tem a opção aqui pra você deixar ativada pra quando ele levar o pulso a tela acender sozinha. Tem o modo não perturbe, que é bem legal de configurar aqui pelo smartwatch. O W46 tem o modo não perturbe, mas é pelo aplicativo. Tem opções de som e vibração, que você pode personalizar aqui no HW22 também. E aquelas opções de resetar, desligar, tá tudo aqui nas configurações no finalzinho. Várias configurações do smartwatch. Inclusive, o HW22 tem mais opções aqui de configuração do que o W46. Como vocês viram no decorrer aqui do comparativo, o W46 tem ali algumas funções que o HW22 não tem. Porém, o HW22 também tem funções que o W46 não tem. E eu vou te mostrar as principais delas. As que, na minha opinião, fazem mais diferença. A primeira função diferente que o HW22 tem é que ele consegue bloquear a tela. Então, daí eu tenho que vir aqui e segurar para desbloquear. Outra função também que o HW22 tem é a opção de senha para desbloqueio da tela. O que o W46 não tem. Fora isso, tem aquelas opções que eu já comentei para vocês. Que, por exemplo, o HW22 faz chamadas e o W46 não. Outra coisa é o botão coroa com função de rolate. Nenhum dos dois tem calendário e também não tem acionamento de voz. Em relação aos aplicativos, o W46 emparelha pelo Fit Cloud Pro. É um aplicativo que eu gosto bastante. Um aplicativo bem completo com uma estabilidade de conexão muito boa também. Já o aplicativo do HW22 é o Earfit Pro. Que também é um aplicativo que eu acho bem completo e com bastante opção legal. Enfim, sinceramente, eu acho que em relação ao aplicativo os dois estão aí meio empatados. A estabilidade da conexão do W46 é muito boa. A do HW22 vem melhorando a cada atualização do aplicativo. Então, hoje em dia, eu não tenho problemas mais com conexão. Como vocês puderam perceber aí no decorrer do vídeo, se trata de dois modelos de smartwatches muito, mas muito legais. Realmente vai depender aí do que você precisa para o seu dia a dia. Porque, sim, tem uma diferença de uma função ou outra para cada um dos smartwatches. Então, utilize esse vídeo a seu favor. Use e abuse das informações que eu deixei aqui para vocês. Para poder, então, definir qual vai te atender melhor e, assim, fazer a sua compra. Os links dos vendedores que eu compro os meus smartwatches sempre ficam aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.